Olá, meu nome é Hara Garcia, eu fui orientada pelo professor Dr. Marcelo Armada neste trabalho sobre a avaliação da atividade cinética e antibiofilme entre peptídeos encriptados e os antibióticos, amicacina e vacumicina, contra a clevisiela pneumonia. É sabido que a resistência bacteriana é um problema de saúde mundial e por isso a Organização Mundial da Saúde recomenda que a ciência se dedique a buscar novas drogas e alternativas terapêuticas. Além disso, a OMS também lançou uma lista de patógenos em ordem de prioridade e dentro dessa lista, no grupo de prioridade crítica, estava a teregrana negativa, a clevisiela pneumonia. E então, dentro do contexto de busca por novos antimicrobianos, destacam seus peptídeos antimicrobianos, que são peptídeos que ocorrem naturalmente em todos os organismos vivos e no geral compartilham uma série de características como anfifilicidade, carga positiva e presença de resíduos hidrofóbicos. Apesar de serem moléculas naturais, também é possível explorar genomas na busca de sequências peptídicas que não ocorrem naturalmente, mas que podem possuir atividade antimicrobiana. Esses peptídeos filtrados de genomas a partir de parâmetros físico-químicos são chamados de peptídeos antimicrobianos intragênicos ou encriptados. E o nosso grupo de pesquisa possui uma biblioteca desses peptídeos únicos em que se encontram os peptídeos CS04 e SA2, que são alvos de estudo deste trabalho. Então, os peptídeos podem ser usados como antimicrobianos isoladamente ou em combinação, tanto entre si como com outras moléculas, como antibióticos convencionais. E ao fazer a estratégia de combinação, alcançando uma boa combinação, é possível suavizar limitações e desvantagens dessas moléculas, principalmente a toxicidade e diminuição do potencial de adquirir resistência. Este trabalho avaliou o potencial antimicrobiano entre os peptídeos CS04 e SA2 em combinação com os antibióticos amicacina e vancomicina no combate da clibizial pneumonia. O potencial antimicrobiano dos peptídeos foi avaliado a partir do teste de suscetibilidade, realizando um ensaio de microdiluição em caldo. O ensaio foi realizado em placas de 96 postos de fundo chato, em um volume final de 100 microlitros. A diluição seriada nos peptídeos SA2 e CS04 variou na faixa de 128 micromolar a 0,25 micromolar e já para o antibiótico, a faixa de concentração utilizada foi de 20 micromolar a 0,039 micromolar. A concentração final de células bacterianas por polso foi de 5 vezes 10 elevado a 15 células por ml, suspensas em 0,5 milihintum caldo. Por fim, essas placas foram incubadas em estufa a 37 graus por 24 horas. Então, comparado com amicacina, a concentração inibitória mínima dos nossos peptídeos pode ter sido considerada alta, mas dentro da literatura é relevante, porque ela está dentro da faixa de mic observada para peptídeos. Por exemplo, no trabalho de dias, os peptídeos RCA1B-PEP1 e RCA1B-PEP2 apresentaram valores de mic maiores que os apresentados pelos peptídeos SA2 e CS04 neste trabalho, ambos contra a Klebsiella pneumoniae. E no trabalho de Hitch, foi usada uma cepa de Klebsiella resistente a carriopinêmicos e foram avaliados 10 peptídeos sintéticos, em que os mics variaram de 1,6 até maior que 31 micromolar. Essa concentração de 1,6 é inclusive menor que a de alguns antibióticos, como por exemplo o valor do mic da amicacina no meu estudo, que foi de 1,17. E mesmo assim, cerca de metade dos peptídeos testados tiveram uma concentração de mic de cerca de 8 micromolar, que é equivalente ao do CS04. Afim de determinar se essas concentrações testadas possuíam um caráter bacteriostático ou bactericida, foi realizado o teste de concentração micropicida mínima. Para tal, 10% do volume do ensaio de mic foi plaqueado em placas de pet que contém no meio milleniton sólido e incubadas nas mesmas condições. Aqui, há a demonstração de que a concentração bactericida desses peptídeos foi mais alta que a concentração inibitória. Sobre o biofilme, antes de realizar o ensaio em si, foi avaliado qual meio de cultura seria mais adequado para a formação de um biofilme. Para isso, foram testados quatro meios diferentes, mas infelizmente a cerca utilizada não conseguiu formar um biofilme robusto para dar prosseguimento aos testes, por isso o experimento foi descontinuado. Por fim, foram feitos os ensaios de combinação pela técnica Shakerboard, que é um ensaio de microdiluição em caldo entre duas moléculas diferentes. Após o ensaio, foi calculado o índice de concentração inibitória e fracionária, que classificou a combinação indiferente, cinética, aditiva ou antagônica. Então, como observado na tabela, os resultados obtidos para todas as combinações foram considerados indiferentes, demonstrando que não houve um ganho terapêutico significativo ao se combinar tais moléculas contra a nossa cepa de Klebsiella pneumoniae. No entanto, já existe na literatura diversos casos de combinações cinéticas entre peptídeos e antibióticos, principalmente devido a uma desestabilização membranar ou a formação de pólos pelos peptídeos, que permitem a entrada facilitada nos antibióticos. Então, apesar de não ter sido observado um efeito cinético entre as combinações avaliadas deste trabalho, o intuito de usar o antibiótico vancomicina com os peptídeos, mesmo sabendo que é um antibiótico que não seria eficaz contra a grã negativa, era o de observar se esses peptídeos permitiriam o acesso da vancomicina ao ambiente intracelular. Apesar de não termos observado um efeito cinético entre as combinações testadas, os resultados aqui obtidos corroboram o potencial antimicrobiano de peptídeos encriptados contra micro-organismos de relevância mundial. Além disso, estes dados complementam o que vem sendo estudado sobre peptídeos encriptados no nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada!